A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 M säen Música 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 Seca o amigar, não tem um sorriso de barriga Lhe de mim, eu sou de mim, eu tenho um desmã-fui Poupa amigar dentro da loja, eu sou um duro lá cheia de Seca o amigar, 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 seca o amigar Calibre a fio, me induye, por minuición, seca o amigar, seca o amigar, seca o amigar Poupa amigar, seca o amigar, seca o amigar, seca o amigar Poupa amigar, seca o amigar, seca o amigar, seca o amigar, seca o amigar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Amém. Tchau, tchau Eu me lembro de mim, só me pôr ali Eu não me lembro de mim, eu não me lembro de mim Eu não me lembro de mim, eu não me lembro de mim Eu não me lembro de mim, eu não me lembro de mim Eu não me lembro de mim, eu não me lembro de mim Eu não me lembro de mim, eu não me lembro de mim Eu não me lembro de mim, eu não me lembro de mim Eu não me lembro de mim, eu não me lembro de mim Nu me engano e a minha vida diferente Eu me engano e a minha vida diferente Eu estou um pequeno Eu não falo de ver se eu me engano Se eu não fale Amém. 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 Para quem quer, Deus teca ou quer. É verdade, eu sei que Jesus quer... Ele quer. Ele quer. Ele quer. Ele quer. Emров as contas, sei o que não tem você. Eu nunca entendi, eu nunca entendi de você. Eu nunca entendi as contas... Me darwiné múlu tanrolo Tanazize mishile Piuse yota múmne loancho Tia atiri zine tentou Nuitui pionga me eko Mure tunga joa Tamewaile yezima Pwepwayaya Sakone meleya Pira shitaba Bama miyade dhuwa Dine ya Jilaka me yekaba Mure tunga joa Mure tunga joa Te pye ne panji na nega Dino múlu cho Me darwiné múlu tanrolo Tanazize mishile Piuse yota múmne loancho Tia atiri zine tentou Nuitui pionga me eko Mure tunga joa Tamewaile yezima Pwepwayaya Pwepwayaya Sakone meleya Pira shitaba Bama miyade dhuwa Dine ya Jilaka me yekaba Mure tunga joa Mure tunga joa Mure tunga joa Mure tunga joa Jilaka me eko Mure tunga joa Mure tunga joa Mure tunga joa Mure tunga joa A CIDADE NO BRASIL 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 Chua-tare-peung-due-ne-shua-ta-zua Pai-ko-jinda-do-ye-dwa-wa E-te-a-num-yam-yau-jim-de-la-ghe-vot-kha-u-t-kha-wa Tame-me-we-we-sa-sa-lum-bali-ru-yua-wa Tame-me-me-te-oud-wa E-te-rune-to-de-wa-da-ghe-me-te-felle Tame-me-me-te-t-viste-ra-se Chua-tare-peung-due-ne-shua-ta-zo-a Pai-ko-jinda-do-ye-dwa-wa E-te-a-num-yam-yau-jim-de-la-ghe-vot-kha-wa-ta-wa Qu-po-jinda-ma-shu- safari-wa-ta-yaya-za-zwa Desimaba Nodkabjang atui svelu Nukial na jema Sei tatozo Poeja de luma liru Laleba, laleba Mau ziru ya Serenarei po de luma liru ya Laleba, laleba Mau ziru ya Serenarei po de luma liru ya Laleba, laleba Laleba, laleba Laleba, laleba Terenarei po de luma liru ya Laleba, laleba Mau ziru ya A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.